Olá pessoal, eu me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de Fifi, de Trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no rostinho, me segue no Insta e bora pra mais uma dica. É pessoal, pessoal, hoje, hoje, vou só mostrar aqui pra quem não me conhece, eu faço Trade, bato um papo, faço Live lá na Twitch, tá? Essa aqui é meu lucro de transferência atualmente, tá? Temos 12.245.000 coins de transferência. O pessoal que me segue aí, tá ganhando muito mais coins do que eu, olha isso aqui, rapaziada. Então, se você não me segue, segue, já deixa o sininho ativado aí, pra você não perder as dicas, tá? Pessoal, hoje, eu vou ensinar, vou passar uma dica pra vocês, aonde vocês podem participar do grupo fechado gratuitamente, tá? Aonde eu passo Trade todos os dias, quem me acompanha sabe disso. Pessoal, eu vou mostrar a minha tela do meu computador, tá? Pra vocês verem como vocês vão fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o meu canal, na roxinha aqui, ó. Você vai, eu vou tirar aqui, é, a minha câmera, eu vou colocar pra baixo aqui. Ao menos eu tenho. Rapaziada. Rapaziada, vocês estão vendo aqui, né? Ó, esse aqui, é o meu canal, certo? Vocês vão entrar, você vai lá no Google, você vai digitar essa palavrinha, roxinha, tá? Você vai clicar nela, você vai se inscrever, gratuitamente. Depois que você se inscrever, você vai vir aqui, ó. No seu perfil aqui, você vai dar um clique. E você vai vir aqui, ó, definições. Pode estar escrito configurações. Nessa parte aqui, ó, o meu já tá tudo configurado, por causa do canal. Prime Gamer, tá? Você vem aqui. Aqui vai aparecer pra você se inscrever, né? Na Amazon Prime. Prime, eles vão te levar pra essa tela aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Vamos lá? Aqui, ó. Vai te levar pra essa tela. Eu vou sair aqui. Eu vou sair. Só pra vocês verem, tá? Vai aparecer essa imagem aqui pra vocês, tá? Você vai escrever aqui, ó. Experimente o Prime. Eles vão te mostrar aqui, rapaziada, ó. Parece que você está no Brasil, por exemplo. Ele já sabe que eu estou no Brasil. Se você mora em Portugal, vai falar. Ah, você parece que você está em Portugal. Vai mostrar, talvez, até a bandeira pra vocês. Independente. Rapaziada, vai estar escrito assim. Os assinantes da Amazon Prime no Brasil recebem. Os assinantes da Amazon Prime em Portugal, em Espanha, recebem. Recebem teste gratuito de 30 dias, depois R$ 9,90 por mês. Rapaziada, vocês vão conseguir ter a Amazon Prime durante 30 dias. 30 dias. Você pode assinar agora, né? Dar o sub pra mim e poder participar do grupo que eu vou chegar até lá. E aí você pode até cancelar. E não ter a Amazon Prime. Porque você só vai pagar R$ 9,90 se você ficar depois dos 30 dias, né? Utilizando o serviço. Mas o serviço é muito barato. E é muito bom. E os benefícios que você vai ter, gente, é muito grande, tá? Mas se você quiser só participar de um mês, um grupo fechado. Essa é a melhor solução, rapaziada. Gratuitamente. Você vai entrar nesse site. Vai te dar 30 dias. E você vai dar lá o sub lá na roxinha, tá? Que eu vou deixar na descrição. E aí você tem, ó. Os benefícios. Você vai poder participar do grupo fechado, claro. Onde eu passo dicas de trade no Discord. Aqui você vai ter jogos e conteúdos gratuitos, tá? E o stream ilimitado na Amazon Prime. E muito mais que os benefícios que eu vou conseguir dar pra vocês que derem subs. Por exemplo, vou clicar em continuar. A minha conta já tá aqui. Uma conta. Eu vou clicar aqui. Vou fazer meu login. Da mesma forma que você vai fazer aí. Ó. Vai entrar. Vai aparecer essa tela, rapaziada. O que vocês vão fazer? Você logou, ó. Gladiadores Online, meu canal. Tá? Logou. Chegou essa tela. Tá vendo isso aqui, ó. É tudo premium. Se eu quiser resgatar tudo isso aqui, eu ganhei, ó. Tá? Aqui, ó. Tem mais. Tem filmes pra você, pra mim assistir. Tá? Tudo isso aqui, ó. Seriado. Tem muitas opções, rapaziada. E você pode baixar no seu celular. Sem problema nenhum. Você pode assistir. Você vai lá na, novamente, na roxinha, tá? Depois que você logou aqui, tá? Na Prime Game. Você vai vir na roxinha. Vai vir aqui no meu canal. Se você quiser me dar o sub. Você vai ir lá no seu canal primeiro, claro. Definições. Prime Game. E aqui você vai vincular a sua conta, tá? Vincular a sua conta. Vai ter um papelzinho. Vai ter, é... Vai ter uma mensagem aqui pra você vincular a sua conta da Amazon Time na Twitch. Na Twitch, rapaziada. E... E aí você vinculando. Você tem o direito de dar um sub no meu canal ou de qualquer outro canal gratuitamente, tá? Vou deixar na descrição. Se você quiser participar do grupo fechado, se você quiser participar do grupo fechado, é simplesmente... Você vem aqui, ó. Seguir. Você vai clicar em seguir. E aqui vai estar escrito e se inscrever. Não tá isso, porque como eu tenho um canal, não aparece pra mim. Mas pra você vai aparecer se inscrever. E quando você se inscrever, você não vai pagar esse valor aqui, ó. Que tá aparecendo, tá? Vai ter um... Uma possibilidade de você se inscrever gratuitamente, tá? Por causa da Amazon Prime, porque você vinculou a sua conta a Twitch, tá? Eu tenho a Amazon Prime, eu dou sub pra um canal onde eu quero ajudar. Rapaziada, isso aqui é pra você ajudar, apoiar o canal a crescer. Aí, ó. Tá vendo? Eu dou sub há quatro meses aqui, ó. Pro Dante BN. N. Eu apoio o canal dele, tá? Gente boa. Tá? Então, aqui, tá vendo? Esse aqui é o meu canal. Tá vendo aqui, ó. Benefício expira a... Dia 8 do 2, vem-se amanhã. Então, rapaziada. Aí, vem-se amanhã. Eu vou lá e dou continuar sub, tá? Continuar inscrito no canal. Então, rapaziada. Isso é apoiar o canal e você pode ter benefícios, tá? Então, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer participar do grupo fechado, Pasaré é muito simples, tá? Muito simples. Então, deixa o like, compartilha com seus amigos e vem com a live. A live tá sendo muito legal, a gente tá batendo papo. Vai lá que a gente vai conversar, né? As lives aí no YouTube, vocês podem também acompanhar. Eu tô fazendo nas duas plataformas. Tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria e fui.